5, 4, 3, 2, 1, rodada 1, ature meu objetivo. 3, 2, 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 ature meu objetivo. 3, 2, ature meu objetivo. 4, 1, ature meu objetivo. 3, 2, ature meu objetivo. 3, 2, ature meu objetivo. 4, 1, 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 ature meu objetivo. 5, 1, ature meu objetivo. 4, 1, ature meu objetivo. 5, 2, ature meu objetivo. 5, 2, ature meu objetivo. Vai, 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 vai. Pode ir pra nervar, Nubi. Todos os sistemas checados. Vitória. Oi. Jogada da partida. Abate. Tchau.